Olha, há cinco anos, o Instituto Manda Ver desenvolve um trabalho social em prol das crianças do Vergel do Lago. E esse trabalho ganhou dois reforços que ainda vão ajudar mais no desenvolvimento desses meninos e meninas. Entenda como na reportagem de Alan Garcia. O som da percussão das meninas e meninos assistidos pelo Manda Ver abriram as portas do novo campo. A inauguração foi com uma boa partida de futebol entre o time da casa contra o de uma organização parceira do Instituto, que também está de biblioteca nova, cheia de tecnologia. Ela vem como um equipamento social que vai trabalhar um pouco mais o déficit educacional das nossas crianças, que foi fruto de um processo da pandemia. E o campo de futebol, assim como o nome já diz, campo dos sonhos, vem como uma realização dos nossos pequenos atletas. Apesar de estar num território como o Vergel, longe dos grandes estados, mas todas as nossas crianças têm aquele sonho grande de pisar no campo gramado. E hoje nós estamos realizando esse sonho. Há cinco anos, o Instituto Manda Ver oferece educação, esporte e lazer às crianças do bairro do Vergel, em Maceió. Já temos um trabalho nos últimos cinco anos na comunidade, não só com as crianças, mas com as famílias, que essas crianças fazem parte, e nós sempre estamos disponibilizando vaga para as nossas oficinas, recebemos essas crianças, e aqui no nosso Instituto nós trabalhamos de forma multidisciplinar, com esporte, com a cultura, com a educação, com atendimento psicossocial, não só para as crianças, mas para as famílias dos nossos atendidos. É neste espaço, no bairro do Vergel, às margens da Avenida Senador Rui Palmeira, onde está a mais nova estrutura do Instituto Manda Ver. A realização de mais este sonho só foi possível por causa da parceria com igrejas e escolas que buscam investir em trabalhos sociais. Acreditamos que esses meios de projetos humanitários, eles podem ajudar principalmente a comunidade da região. Observar o Instituto Manda Ver numa proporção que ele proporciona, trazer ali esses projetos para capacitar as crianças, principalmente aqueles menos afortunados, isso é maravilhoso. Então, para nós, a Igreja de Jesus Cristo Santos de Modias, é uma oportunidade maravilhosa de poder contribuir para esse projeto, o qual o Instituto Manda Ver tem dado contribuição. Além dessa parte de suporte financeiro e de materiais, de recursos, a gente também tem a parceria com os nossos professores voluntários, que eles vêm para cá, para o Manda Ver, para poder fazer um trabalho com as crianças que se prejudicaram muito na alfabetização no período da pandemia. E aí, a gente está fazendo essa alfabetização tardia com essas crianças. Então, a biblioteca veio muito junto disso, porque para você conseguir alfabetizar, você precisa ter livro, você precisa ler, você precisa escrever. Enfim, essa foi a ideia que juntou a biblioteca, o Manda Ver, a Maple Bear. E aí, a gente está fazendo isso aqui.